Sejam bem-vindos a mais uma parte aqui da campanha do Henrique no Caldo do Zang. Então na última parte nós estávamos aqui continuando invadindo o Império, né? Contra que atacando, na verdade não invadindo, né? Contra que atacando o que ele fizeram com a gente. E nessa parte continuaremos, obviamente. Esse meu exército aqui... Pode vir pra cá. Vou pegar aquele exército de Baltazar que tá andando pra lá e pra cá ali. Henrique, dá pra eu pegar o portão nesse turno, Só que eu vou precisar que você taque essa cidade aqui. Pode ser que eles venham com algum exército aqui e eu não esteja preparado pra atacar, mas... Vem pra cá. Ok, acho que não preciso lutar. É quem a gente ocupa. É um buroto-capaceiro. Esse capacete sujo e danificado pode parecer genérico, mas é um buroto-capaceiro. Um poderoso artefato que protege o portador. Cruzada. Essa pessoa iria até os confins do mundo para satisfazer sua sede por aventuras e sua ansia por batalhas. Lutou em várias batalhas muito distantes da capital. A casa de movimento mais 10%. Desgaste menos 5% de baixo por qualquer tipo de desgaste. A tributo-vigor perfeito. Muito bom. Só checar aqui... Onde que adicionou esse negócio aqui? É, não adicionou no final. Estranha. Acho que o limite da tributo é só pra Senhor Lendara mesmo. É pra essas outras coisas. Tá, aqui pode colocar... Deixa eu ver. Pode ser esse aqui. Não é lugar esse aqui não. E tire, você vem aqui pro forte. É... No rescaldo. Certamente duas forças se encontraram em combate e derrubaram uma a outra. Suas tropas rivais caíram em batalha pelo ódio. Mas a perda deles pode ser seu ganho, já que campo de batalha deixa vários itens para pilhagem. O tempo é curto. O saque deve ser feito rapidamente. Vamos pegar transporte de prata pura. Tá, passo dentro de Invernais. Na level 2 já tem uma guarnição... É, não é a melhor do mundo, mas... Tem aqui os guardas dos portões, que tem os portões de Ateolórien lá, então... Já é alguma coisa. Tá, próximo level deve começar a dizer a manutenção pra valer agora do exército. E aí, sucesso. Com o Piteodorf, dá pra gente colocar esses dos dragões aqui. Sei lá, depois liberar pra esses dragões aqui pra conseguir construir pro Henrique. Já que ele perdeu alguns. Exército Baltasra vai ficar incomodando a gente por enquanto, ele não tem o que fazer. Você eu tava trazendo pra colocar no exército desse aqui. Hum, essa província não é muito grande, então não adianta meio bloquear o movimento. Vamos pegar a custa de construção reduzida. Acho que os skimmings que eu tô vendo, esses heróis aqui, é taquinho, esses espigão putrido. Aqui provavelmente tem vampiros aqui, né? Não. O Império conseguiu pegar a cidade dos vampiros. Tá, é uma coisa também que eu nunca vi. O Império saiu pegando tudo, né? Ok, bom, você tá aí com um probleminha de rebelião como sempre, né? Mas alguma hora ele vai se resolver, acredito. Assim que eu conseguir bater na facção do caos, fica aí, né? Porque ela tá esperando a corrupção aí, você tá atrapalhando. Aquele portãozinho vai ajudar bastante, gente, a segurar alguns exércitos do Império que quiser atacar a gente. Não, certo, desiste, meu querido. Tá chato já, meu. Vai atacar outra cidadezinha, vai lá. Faz a festa aí, enquanto você pode. Essa corneição até daria pra brincar com você, hein. Confesso. Eu vou tentar defender, eu já volto pra vocês aí. Se der certo de Deus, se não der, paciência. Minha promissão é... Silva, ajuda! Eu posso ser bravo? Odeci! 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 Be a way! Loyal! It shall be done! We will obey! We go! Archers! It will be done! Lobo and Seagull! Attack! Defending order! Move! We will obey! Yes! Abase! For North War! Assyrian Geyser! Silver Helm! Attack! Without fail! Loyal! As you say! For duty! Addor! Attack! Addor! Forward! Charger! For you! For order! Assyrian Geyser! Advance! Assyrian Geyser! Spinner! For duty! Coving up! Spearman! Assyrian Geyser! Assyrian Geyser! As you say! Sweeping! Args! Quickly now! Under Storm! Move! Magmarles! For duty! Archers! For the King! Silver Helm! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?